Ó, tô vazando, hein? Ei, peraí, peraí, a gente não vai junto? Não, não vai rolar. Eu tenho que passar pra buscar a Carla agora e na volta eu pego um monte com a Bec e o Vicente. E você, Pilar? Tá indo com a Carla e o Tomás também? Não, não, o Miguel vai passar por aqui de carro com a Lúcia e eu vou com eles. Vai ser legal você se distrair um pouquinho. Legal, valeu. Bom, tchau. A gente se vê. Gente, olha, acabou de chegar a maluquinha da Lúcia. Ai, meu Deus, essa menina me dá arrepios. Gente, por que que a Alice convidou ela? Ué, a Alice virou amiga do Miguel. Ah, ele não tem culpa de ter uma irmã. Doida de pedra? Ô, galera, ela melhorou, não melhorou? Não vem deixar de ser maluco, por acaso? Deus, escutem o que eu tô dizendo. Aguardem que essa doida ainda vai aprontar nessa festa. Eu tô com a Maria. E ainda, olha, eu tô com um bolão. Quem tá vendo? Eu tô. E eu acho que vai acontecer, tá? Ai, que louco. É todo mundo lendo pra gente. Você liga pra isso? Nossa, é que eles estão falando de mim. Por que eles fariam isso? Porque eles acham que eu sou maluco. Não, eles sim. É uma festa e nós vamos aproveitar. Isso aí, afinal, ninguém paga nossas contas, né? Cadê a Alice? Que estranho, eu achei que meu pai já estivesse por aqui. Será que ele tá lá em cima com o aniversário antes? De repente eu posso... Com a Alice? Conversando com meu pai e a Leila? Muito rio. Ah, ele anda tão bem-humorado ultimamente. Quem sabe? Não esquece, Miguel. Esquece mesmo. Não esquece, Miguel. Não esquece, Miguel. Não esquece, Miguel. Eu acho que depois dessa maneira deles acaba. É uma possibilidade. Pra quem? Pedro. Eu tô louco. Eu tô louco.